Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom dia, né? Um ótimo dia para todos vocês, cheio do amor de Deus, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, né? E a palavra de hoje é só gratidão. Eu só tenho que agradecer por tudo, né? E a gente temos que ser grato. Eu mesmo sou muito abençoada e todos os dias eu agradeço a Deus pela minha saúde, pelo meu filho, pela minha família, então a gente só tem que agradecer. Então Deus sabe o quanto eu sou grato, né? O quanto eu sou grata a Deus por tudo, tudo mesmo. E eu quero mostrar para vocês e fazer uma pergunta dessas plantas aqui que eu vou mostrar para vocês, qual a planta que mais encantam vocês? Eu sei que quem é amante de planta, quem é apaixonado por plantas, vai dizer que é todas. Para mim, são todas também, mas tem uma, você vai escolher uma dessas e vai aqui mandar para mim, né? Josi, eu amo essa, eu amo essa. Só pode uma, tá gente? Não pode dizer que é todas não, tá? Então olha que linda essa pata de elefante, né? Eu não poderia deixar de mostrar, isso aqui vai para uma cliente, né? Para um vaso alto e olha que belezura as patas de elefante. Quem não tem, precisa ter, ó, em frente de uma casa, em frente de um jardim, né? Fica lindo demais e quando ela cresce, né? Que fica esse caulizinho ali. Então, o tamanho, tem gente que é assim, não, mano, eu não quero no vaso, eu quero no chão. Vai ficar lindo do mesmo jeito. Outra é a Jade, né? A Jade, ela fica um bonsai, fica a coisa mais linda. Se você também colocar ela no chão, fica enorme e ela é muito fácil cultivo, né? Sem falar das nossas suculentas que são maravilhosas, né? Não pode deixar de mostrar as suculentas. Então, no finalzinho eu vou dizer qual, vocês sabem que eu sou apaixonada por suculentas, né? Mas dessa vez não é uma suculenta que eu vou escolher, tá? Então, no finalzinho do vídeo, vai, assiste até o finalzinho e vê qual é a minha que eu estou apaixonada, estou amando de verdade. Aqui no nosso canto, né? Porque depois eu mostro pra vocês lá no meu, na minha mini florestinha lá no meu quintal, né? Gente, olha que linda essa alocácia black, né? Ela é perfeita, magnífica, né? Gente, ela tem um veludo. Quem nunca tocou em uma minha irmã dessa? Vocês precisam conhecer, porque é muito maravilhosa. É a perfeição, né? Fazer que nem minha irmã diz, a Maria, é a perfeição do universo. Realmente, Deus nos presenteia cada dia com muitas lindezas. Então, basta a gente parar um pouco, refletir, ter plantinhas para nos motivar a cultivar, a ter paciência, né? Então, essa daqui é uma perfeitona de quem é colecionador de folhagem. Então, quem é colecionador de verdade de folhagem, se não tiver essa daqui, não é colecionador, porque ela é perfeita, gente. Eu acho lindo o verso dela também. Como eu já mostrei para vocês, né? Outra lindona, essa aqui, ó, essa alocácia aqui também. Ela é maravilhosa. Temos o Pink Prince. Eita, o Pink Prince, ó, é o Birkin, Filodendro Birkin, que também não posso deixar de mostrar, porque é um variegato maravilhoso. A gente tem um grande ali disponível, né? Então, quem quiser, fala com a gente, que a gente manda foto para vocês pelo nosso zap, o 81-9-8-9-9-6-14-05. Falei bem devagarinho, porque é muita gente que eu falo muito rápido, né? Mas é o jeito mesmo, tá? E olha só que coisa linda. É a alocácia serrote, gente. Essa alocácia, ela é tão fácil cultivo, né? Então, vocês vão dizendo aí qual é a preferida de vocês, qual é a que vocês já têm. E eu quero mesmo que você diga qual dessas aqui que eu estou mostrando é a preferida de vocês, tá certo? Olha que lindeza. O outro é esse Filodendro Limão. Eu estou apaixonada na cor desse Filodendro, gente. Vê que perfeição. A gente conseguiu agora há pouco. Não temos mudas para a venda dessa aqui. Eu vou logo avisando, tá? Dessa aqui a gente não tem. Só quando ele crescer, vê, como ele está pequenininho. Não dá para tirar mudas ainda. Então, tem uns aqui que realmente a gente não tem mudas dele agora, tá? Mas, é como eu disse para vocês, fala com a gente pelo zap, tá? Gente, olha essa lindeza aqui. Vê que perfeição de Deus. Digam que não é uma lindeza. Digam para mim. Vê as folhinhas dela como veio, o tamanho, né? O tamanho da minha mão. Um palmo. E olha o palmozinho e olha o tamanho. Então, a gente tem dessa aqui disponível. Ela é menor. E olha só, depois que você muda para um vaso. Olha que lindo esse caulezinho dela. Muito linda. Eu sou apaixonado por essa planta. A gente tem dela lá, só que ela não está tão grande assim. Porque a gente ainda não conseguiu mudar, né? A outra, essa aqui, ó. Muito simples, né? É a coração de boi. Eu acho que todo mundo já tem essa plantinha aqui. Essa alocácia coração de boi. Porque ela realmente parece um coração. Vê como Deus é perfeito em cada detalhe, né? Então, a gente tem acesso a tudo isso, né? Como não ser feliz com tantas lindezas, não é verdade? Olha que linda essa aqui também, ó. Ela é bem, bem desenhada, né? E o outro lindão, que muita gente... Que ele é muito procurado, o povo é apaixonado. Gente, se você tiver um assim, ó. Já verdinho. Então, você vai alcalinizando a terra. Muda de um substrato mais alcalino, né? Que ela vai variegatar. Não tem problema. Se você... Ah, Josmão, não tenho paciência. As próximas folhinhas dela, ela vai nascendo variegatazinha, variegata, variegata. Até ficar bem variegata assim, ó. Então, vai pelos cuidados também. Coloca num... No substrato, coloca um pouco daquele carolina só. Se você estiver... É muito bom. Muito bom mesmo. Então, ele vai crescendo e vai variegatando, tá? Então, é ter paciência. Porque ter planta também tem que ter uma paciênciazinha, né, gente? E olha só que lindo, né? Esse filodeiro, a gente tem um lá, um lindão. O da gente tá enorme. Esse aqui ainda tá pequeno. A costelinha de Eva, eu acho ela um encanto. Quando ela for pra um tutor, vocês vão ver o tamanho da folha que ela vai ficar. A coisa mais linda, né? E não poderia deixar de mostrar, né? A nossa Glaunema Lawan. Que perfeição. Que coisa maravilhosa. Não poderia deixar de mostrar, né? Outra lindona também é a Amaranta Rubi. Coisa mais linda, ó. Olha, folhinha nova. Tá um pouco suja, mas tá bem linda. E tá muito linda aqui. E chegou o pessoal aqui. Muitas visitinhas por aqui. E como eu tava falando, agora eu vou mostrar essa lindona que é a Rubi, né? Tem muita gente apaixonada, que eu já sei. E vou mostrar o meu que eu tô apaixonada, encantada, né? É o... Quem adivinha? Pink Prince, né, gente? Gente, eu tô amando esse Pink Prince. Então, esse é o meu xodózinho. E eu quero saber qual é o de vocês. Eu não disse que ia falar pra vocês qual era o meu xodózinho aqui. O meu preferido agora do momento, né? Então, tá aqui, ó. Olha a folhinha nova que nasceu. Ó, rasgou um pouco. Tá vendo? Mas tá aqui, ó. Nasceu um bem variegatazinha. Coisa mais linda. E eu tô esperando ela nascer ainda. Uma folha totalmente rosa, viu? Eu só quero ver, porque tem essa aqui, ó. A metade. Tem essa daqui. Tem essa totalmente, né, verde, só com as pintinhas, ó. E tá aqui, ó. Lindona. E vindo mais folhinha. Que ele desenvolve muito bem. Então, eu quero saber de vocês quais são as preferidas de vocês, tá? E essa aqui é a minha. Vou mostrar ainda essa alocácia poli. Dá mais opção pra vocês, né? E também esse lindo pacova. Que coisa mais perfeita do universo. Coisa mais linda. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Quero saber qual o preferido de vocês. Porque o meu, já falei, né? Então, beijos, beijos. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Deixem seu like, comenta, compartilha, se inscrevam. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês, né? Que eu sempre agradeço. E vocês que estão chegando também, né? Sejam muito bem-vindos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Dá uma passadinha lá no meu Instagram. Qualquer dúvida, me pergunta, né? Que é joseflor4, tá? Que a gente, quando chega novidade, a gente posta também lá no Instagram, tá? Beijos, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!